Música Seja bem vindo a Cine Shop Solar, eu sou o Samuel Sanches Hoje eu vou ensinar você a instalar um gerador solar fotovoltaico passo a passo com microinversor Na sua casa, na sua empresa, bonitinho, instaladinho, funcionando, conectado a rede Nosso intuito aqui é fazer você instalar com baixo custo, você mesmo instala Vamos aí ao passo a passo agora da instalação do gerador solar com microinversor A gente está fazendo uma instalaçãozinha básica com microinversor Esse aqui é o microinversor da AP System que você encontra no site da Cine Shop Quando você compra seu kit ou seu gerador O kit é quando vem só painel inversor e microinversor E o gerador solar completo é quando vem tudo, inclusive a estrutura para você fixar o painel no telhado Esse aqui é o painel solar Aqui é a parte de trás do painel Repare que nessa parte de alumínio aqui onde tem esses dois furos aqui Tem mais dois furos aqui, o painel está aqui, vou mostrar para vocês aqui o painel dentro da caixa Estou tirando o painel aqui, está ali, bonitinho Então você pode fixar de duas maneiras A primeira maneira, eu já expliquei no vídeo anterior Então a segunda maneira é essa aqui, tem essas furações aqui embaixo E essa furação aqui Eu vou mostrar ali na barra agora para vocês analisarem como é que pode funcionar isso aí Bom, e aqui em cima do telhado está a barra de metalão Foi colocado metalão aqui Porque ele achou mais em conta colocar metalão Pode colocar metalão, ele passou os arcão para não ferrujar A linha dura aí muitos anos, mais de 20 anos aí O suportinho colocado aqui na telha, ele fica desse jeito aí, vocês podem ver Está um sol de lascar Mamona aqui hoje, está muito quente Uma hora da tarde agora que estou filmando Então duas barras de metalão Na realidade ele comprou uma barra de metalão de 6 metros e cortou ao meio Fica fixado aqui, bem fixado E os painéis vão em cima desses dois trilhos aqui em cima do telhado Então no passo a passo é isso Fixou a barra aqui, está bem fixa aqui em cima Um parafuso passante aqui Lá também Esse parafuso está solto, é só de ponteamento que ele fez aqui Então está aqui Duas barras de metalão no suporte Quatro suportes de telha Com duas barras de metalão de 3 metros Ou uma de 6 cortada ao meio, passou uns arcãozinhos para poder proteger bem Para não enferrujar E está pronta a base para receber os painéis solares Que vem na próxima No próximo vídeo aí Então o pessoal do Pará que está comprando com a gente aí Nossos grandes amigos aí Que assinam em shopping fornecendo produtos para eles Então estou mostrando aqui um moto barato Um jeito fácil de você colocar o seu suporte Olha como é que fica bem feitinho Está bem econômico Para você colocar isso aqui, fica baratinho 20, 30 reais, você consegue comprar uma barra de metalão tranquilo Sobra dinheiro aí, tá bom? Painel 1, liga aqui Painel 2, liga aqui Está alimentado esse microinversor Esse pequenininho aqui Você vai ligar no outro conjunto Que você for colocar mais para frente Nesse caso aqui A instalação tem dois painéis só Então é um microinversor que usa Porque ele tem capacidade para dois Se você utilizasse três painéis Teria que ter outro microinversor para lá E aí o fio comprido do microinversor é conectado aqui É tudo de encaixe, facinho Não tem como errar, ok? Vamos para a próxima etapa agora Então nós optamos aqui por colocar Como aqui nessa instalação só vão ter dois painéis Então não vai ter mais microinversor para lá Então nós fixamos aqui Belezinha, está travadinho aqui Pode ser colocado aqui Ou pode ser colocado no meio da estrutura Para ligar os dois Para ligar esse Para ligar esse Para você continuar fazendo uma rede Até nos outros painéis Caso você tenha mais Então esse aqui agora Que é o fio do painel Está aqui Nós vamos ligar Aqui, olha Olha que legal Ali A fêmea Está ali E o positivo que é o macho Está aqui Pode ligar Você vai escutar o cliquezinho ali Travou ali Travou ali Pronto O painel Esse painel que está fixado aqui Já está ligado Aqui, olha Num lado do microinversor E esse aqui Nós vamos ligar o outro Só isso E esse aqui Que é o fio comprido Fio comprido Vai na tomada Ou numa caixinha de disjuntor Que você vai fazer lá embaixo Que é o próximo passo nosso Agora a gente vai fixar o painel aqui E ligar o outro microinversor Aqui O outro painel Nesse microinversor aqui Para ficar os dois Ok? Vamos para essa próxima etapa então Bom gente, olha Aqui É o fiozinho curtinho Do microinversor Já está ligado Essa placa aqui Essa aqui Nos dois lados Do microinversor Esse é o fio curtinho Esse Essa tampinha aqui É para colocar ali Como eu não vou colocar Nós não vamos usar mais Microinversores aqui São só dois painéis Eu vou travar aqui Pronto É uma tampinha para proteger Porque depois Se você quiser aumentar o sistema Você tira isso aqui E aumenta Beleza? Tchau